Chuvas no momento no Rio Grande do Norte Praça de referência aqui é Caicó, Currais Novos e Natal Chuvas nesse momento na Serra de Santana, Santana do Matos Chuvas próximo a Lajinhas em Caicó Depois de Acari, ao sul de Parelhas Vamos lá, tá voltando novamente, vamos lá A evolução Sul de Parelhas Próximo a Taperuá na Paraíba Esperança, Olivedos na Paraíba Barra de Santa Rosa também na Paraíba Cuité, Nova Cruz Serra Caiada Natal com a chuvinha bem fraquinha nesse momento Mas o maior polo de chuvas nesse momento é na Serra de Santana Entre Lagoa Nova e Santana do Matos Esse aqui é o site wind.com Então, a região litoral, a agreste e o Ceridó do Rio Grande do Norte já com chuva nesse momento Forte abraço e até o nosso próximo encontro Basta a Salomosaнибудь Basta a Alemães Boa Basta a Sistema de Aventura